É como se tiverem uma noite descido e chegando todos os nossos medos e essa cadeira imensa Uma pessoa bem pequenininha pra ela ficar bem frágil, bem assustada Com todas as manifestações folclóricas, aquelas que dizem aos medos que atormentaram a infância de cada um de nós, ou de todos nós Essa foi a guerra de espadas, né, que vem cruz das almas no Recôncavo Baiano Estariam protegendo a menina, a Adriana Calcanhoso aí Muita coisa do folclore brasileiro, e esses bois, obviamente, tem o boi Barroso, o boi Bumbau, o Bumabeu Boi Várias manifestações, as tirandas, as cartas do Minas, a congada, vários tipos do nosso folclore Esse é o Cordel do Povo Encantado A primeir choppedло, também, que vem cruz das almas no Recôncavo Baiano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL